A vontade de tornar o Brasil um país melhor para todos moveu a carioca Elaine, de 36 anos, em busca da carreira diplomática. Ela é formada em farmácia e entrou no Rio Branco por meio da política de cotas. Eu fui bolsista da programação afirmativa do Ministério e uma das minhas motivações também é tornar o corpo diplomático mais diverso, mais com a cara do Brasil. A turma de formandos deste ano conta com 30 diplomatas, dentre os quais nove mulheres. Além dos brasileiros, a turma inclui bolsistas da Argentina, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Mongólia, Palestina e São Tomé e Príncipe. Os formandos deram o nome da turma de Marielle Franco, em homenagem à vereadora carioca assassinada mês passado. Formando e orador da turma, o paraibano Meynardo explica por que optou pela carreira. O Brasil é um país grande, respeitado, diverso. Tudo isso contribui para aumentar o desafio e a nossa responsabilidade, mas é justamente isso que nos move. O ministro das Relações Exteriores destacou que os novos diplomatas vão ajudar a difundir os valores do Brasil e anunciou que está em elaboração uma lei para garantir mais transparência ao serviço exterior. Que busque exatamente alcançarmos esse objetivo. Uma carreira que seja previsível. Uma carreira onde a pessoa que ingressa sabe quais são os passos que deve ultrapassar para ter a progressão na sua carreira. Que haja igualdade de oportunidades a todos na ocupação de postos importantes. Que possa fazer o equilíbrio entre a presença do diplomata em outros países e a presença aqui na Secretaria de Estado. Além da formatura, este dia do diplomata é marcado pela entrega de medalhas da Ordem de Rio Branco, que reconhece a atuação de brasileiros e estrangeiros nas mais diferentes áreas. O Instituto Rio Branco, criado em 1945, é a escola que forma os diplomatas brasileiros. O nome é uma homenagem ao Barão do Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos Júnior, considerado o patrono da diplomacia brasileira. O Instituto Rio Branco foi criado com o objetivo de formar os diplomatas profissionais. O presidente Michel Temer destacou a qualidade dos diplomatas brasileiros, reconhecida mundo afora. Tenho tido os maiores contatos com a diplomacia brasileira no exterior, eu vejo como ela é respeitada, extraordinariamente respeitada. E sobre ser respeitada, não faltam palavras de elogio ao nosso Itamaraty e aos nossos diplomatas. Não houve uma ocasião sequer que eu tivesse recebido uma objeção de qualquer natureza. Ao contrário, sempre com gratulações. E, portanto, os senhores e as senhoras, se me permite dizê-lo, de fora parte, a presença que terão na administração pública interna tem uma tarefa extraordinária, que é revelar o bom nome do nosso país aí fora.